Falta de aumento salarial há cinco anos, excesso de funcionários comissionados, assédio e chefes fantasmas de setor. Essas são as denúncias feitas pelo escritório efetivo da Câmara Municipal de Patos há 25 anos, Maricélio Barbosa. Segundo ele, o último aumento no salário base recebido pelos 37 servidores efetivos da Casa Legislativa Municipal foi em 2018. E as progressões só foram colocadas em dia após a justiça ser acionada. Maricélio elenca uma série de condutas que estariam inviabilizando o reajuste. Entre elas, o aumento de assessores dos vereadores, que subiu de dois para cinco. E da presidência, que tem direito a 16 e estaria com 28. A gente vem sempre lutando por essa questão dos reajustes, só que os presidentes, os gestores, nunca deram esse reajuste. O último reajuste foi em 2018, na gestão do Salles Júnior. Então a gente tem direito a umas progressões e também não é cumprida. Então alguns servidores, alguns auxiliares de serviço, inclusive eu, entramos na justiça para se implantar essas progressões. Então quando começou a sair as primeiras decisões favoráveis, a presidenta Tida Eduardo resolveu implantar gradativamente essas progressões. Eu, no caso, faltava quatro progressões e as auxiliares faltavam seis. Então ela colocava uma para os demais e duas para as auxiliares. Então implantou todas as progressões. Tudo em dias. Mas a questão de reajuste salarial, porque ela está alegando no momento que deu aumento de salário. Não, ela simplesmente cumpriu as progressões. Progressão não é reajuste salarial, é uma progressão que a gente tem dentro a cada quatro anos. São 10% em cima do salário base. Inclusive o salário base hoje dos servidores da Câmara, as auxiliares estão ganhando mais do que a parte técnica. É o meu caso. Qual a alegação da presidência da Câmara para não dar esse aumento salarial aos servidores efetivos? Houve quatro reuniões, inclusive uma com o contador, e ela alegou que o índice prudencial já estava atingindo quase 70%, está atingindo 67%. Mas aí tem a questão dos assessores, dos vereadores, que começou com dois, passou para três, passou para quatro. E quando foi agora em janeiro, passou para cinco. Que nunca tinha acontecido isso na Câmara. O mais que chegava era dois. Então completou os cinco agora. Aí o que é que acontece? Como completou os cinco, encheu a folha, né? No meio de dezembro, no Sagres, são 108 funcionários comissionados que aparecem lá. Hoje, cada vereador tem cinco assessores e a presidente tem direito a 16. E a presidente hoje está com 28. Então se tornou uma coisa insuportável realmente para a folha de pagamento. Maricélio relata ainda supostas regalias que alguns comissionados teriam, como a de sordar expediente em dia de sessão. A prova que a gente tem é porque esses servidores, esses comissionados, só aparecem de vez em quando, em dia de sessão, e olhem lá. Ou então quando é chamado pela presidente para compartilhar alguma sessão, uma sessão, um voto de aplauso, acontecem esses eventos aqui. Tem o pessoal, tem o chefe do arquivo, que ele é chefe do arquivo, ele só aparece aqui em dia de sessão. E tem o chefe da secretaria, que esse eu nunca vi por aqui. Não sei nem o nome. Então acontece esse problema aqui. Então ninguém toma providência. O servidor também denuncia ter sofrido assédio moral por parte do tesoureiro. Existe um problema aqui seríssimo, um tesoureiro. O tesoureiro, ele costuma gritar principalmente algumas auxiliares de serviço. Inclusive, numa reunião, a gente conversando sobre questão de rádio salarial, ele me chamou na época de vagabundo. Inclusive, eu fiz até um BO, mas infelizmente não foi a frente, ficou por aí. Mas recentemente, em outra reunião, e ele fica sempre dizendo nos corredores, chamou a gente de gerigo. Eu acho que gerigo na linguagem popular é jumento. Eu acho que aí é considerado um assédio moral. Aí ele fica comentando nos corredores, diz que vai falar com a presidente para tirar algumas gratificações, porque algumas pessoas em alguns setores têm gratificação, inclusive eu tenho gratificação de 100%. Nossa equipe conversou com a presidente da Câmara Municipal de Patos, a vereadora Tidia Eduardo. A parlamentar fez a defesa e explicou os motivos para o salário base não ter sofrido reajuste. O aumento salarial não é só aumentar o salário base. Ele aumenta a gratificação, ele aumenta na mesma proporção. A exemplo, se eu aumentar 5% do salário base, também é inserido 5% na gratificação, no quinquenho, no décimo terceiro salário, no terço de férias, na questão também do aporte que nós pagamos, o aporte que é ao regime da Previdência. Então, essa guia do aporte também, ele recebe esse aumento, como também a questão da Previdência, que está em 8% da desoneração da folha, quando fala no aumento salarial, o salário base é uma cascata. Então, várias coisas aumentam. Então, os servidores da Câmara, realmente, eles estão questionando, dizem que tem há 5 anos, se não me engano, está sem aumento salarial, mas, vou fazer aqui uma retrospectiva, quando eu assumi a Câmara, os servidores me questionavam a questão de progressão. E quando foi feito toda uma análise na folha, constatou que as servidoras auxiliares de serviço, elas tinham 6 progressões atrasadas, e os demais servidores tinham 4. O plano de carga e carreira da Câmara, ela disse que de 4 em 4 anos, o servidor tem direito a 10%. E o que acontece? No município, o plano diz que é 2% a cada 2 anos. Então, olha a disparidade, de 10% para 2. Porém, conversei com os servidores, e o ano 2022, 2023, as servidoras, todas deixei as progressões em dias. Então, as auxiliares de serviço, elas tiveram 6 progressões implantadas no salário base. E os demais, 4 progressões. Então, se você olhar o salário base, que era o salário mínimo das auxiliares de serviço daqui da Câmara, e hoje, elas ganham mais de 3 mil reais no salário base. Então, elas dizem que não é aumento. E como é isso? De onde é que vem esse dinheiro? Não é do mesmo local do Duodécimo? Então, as progressões, elas foram implantadas. Então, todos os servidores da Câmara têm suas progressões em dias. Então, tudo isso foi conversado com os servidores, foi conversado com os vereadores. E alguns vereadores, até no momento de início, não entenderam que a lei dizia que eles tinham direito a 5, e por que só tinha 2? Então, isso tudo foi gradativamente trabalhado, planejado, e o ano 2024, em janeiro, agora passado, foi nomeado o quinto assessor dos vereadores. Então, quando os servidores da Câmara vieram nos perguntar pelo aumento salarial, eu fui muito sincera em dizer, eu não tenho como dar aumento salarial, porque o índice da Folha da Câmara hoje não permite que eu faça esse aumento salarial, porque ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal. Então, é isso que aconteceu. Tudo que tem aqui de nomeação, servidores, nós não temos servidores aqui contratados, nós temos servidores comissionados. Então, nós temos lei que nos ampara, que os comissionados, todos eles, sejam nomeados. Então, eles questionam isso, mas também eles não veem que os assessores dos vereadores, gente, é quem menos ganha nessa casa, ganha um salário mínimo. Enquanto ninguém dessa casa legislativa, como servidor efetivo, ganha menos de 3 mil reais. Com relação a carga horária dos comissionados e assessores, Tide disse que eles estão sempre à disposição, sem precisar necessariamente estar cumprindo o expediente na casa. Quanto à questão desses servidores, que eu quero dizer bem claro, que o assessor do vereador, ele não é obrigado, ele está trancado dentro do gabinete. Ele trabalha 24 horas a serviço do vereador. Então, nós vereadores, temos os nossos assessores, que ele não faz só projeto e requerimento, ele também faz outras demandas de tudo quanto o vereador necessita. E a questão dos servidores, ora eles trabalham nas sessões, ora eles trabalham em outro departamento. Então, quando se fala no chefe de arquivo, ele está aqui na Câmara nesse momento. Então, se o servidor não o conhece, eu não posso fazer nada, se ele só trabalha de seta às 13 horas. Então, os outros servidores, eles podem vir a qualquer hora, desde que eles cumpram o seu horário. Muitos deles vêm nas sessões, vêm à tarde, vêm pela manhã. Então, assim, não é obrigatório que eles cumpram aquele horário, ou só de manhã ou só à tarde. Então, que isso seja, assim, esclarecido, que os assessores da Casa Legislativa, eles têm o seu trabalho a cumprir. Se eles estão nesse momento aqui na Casa ou não, diz respeito ao vereador que ele é, do gabinete do vereador. Com relação ao número de assessores que estão à disposição da senhora como presidente, segundo o Maricélio, são 16, mas a senhora teria ultrapassado esse limite, teria 28. A senhora tem 28 pessoas à sua disposição? De maneira nenhuma. Não tem 28. Além do mais, todas as pessoas aqui são nomeadas, e nós temos lei. A lei é quem diz o cargo de cada servidor. Muitas pessoas aqui nomeadas, em função de chefia, inclusive até alguns próprios efetivos. Há exemplos do nosso tesoureiro. Ele é efetivo, mas também ele é nomeado. Então, muitas vezes, os servidores, eles querem achar desculpa. Mas eu quero dizer adiante de todos que a folha realmente chegou no limite. Eu não posso ultrapassar, porque quem vai responder sou eu. O que mais eu queria era realmente chegar ao ano 2024, e eu dizia a eles, nós vamos ter aumento de 10%, 15%. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho minha responsabilidade a cumprir. Eu não posso, de maneira nenhuma, ultrapassar o limite, que já está no limite. Eu não posso ser irresponsável ao ponto de dar um aumento e depois não ter como pagar. Então, a gente tem que fazer as coisas dentro do nosso limite. E eu já fui bem clara em dizer a eles, de maneira nenhuma, eu posso ultrapassar o índice. Sobre o assédio moral, a presidente foi enfática ao dizer que não passa de discussões de convivência. Quero aqui dizer que o nosso tesoureiro, ele é uma pessoa extremamente correta. Ele é um homem íntegro. Ele está nessa casa legislativa há quase 30 anos. E há quase 30 anos, ele é o tesoureiro. Ele é uma pessoa de um índice, assim, impecável. É um homem realmente, assim, de se tirar o chapéu. Porém, muitas vezes, os servidores da casa entram em atrito. Eles mesmos, a própria convivência do dia a dia. Então, os servidores fizeram uma reunião interna com o tesoureiro. E o tesoureiro deu a ideia de tirar as gratificações, inclusive a dele, para que se dê o aumento. E começou um embate entre eles. Então, assim, muitas vezes, uma pessoa xingar, dizer aquilo, palavras ditas, não se volta atrás. Porém, muitas vezes, quando se fica nervoso, agitado, se fala palavras que não eram para falar. Mas, assim, que eu deixe bem claro que o nosso tesoureiro é um homem altamente íntegro, um homem altamente correto no que faz. É o nosso melhor momento na saúde. O governo da Paraíba está construindo o Hospital da Mulher em João Pessoa e o novo Hospital de Clínicas em Campina Grande, que será o maior do Estado. E, através do projeto AMAR, está investindo nas reformas de seis hospitais em todas as regiões da Paraíba. E vem aí o Hospital de Trauma do Sertão com 230 leitos. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba.